Dezembro chegou e junto com ele eu vou te trazer uma novidade. Aliás, pessoal, eu não vou nem falar em novidade, eu vou falar em presente de Natal. Já tem um chefe de acesso a data tão especial com a sua família num lugar como esse, com essa vista maravilhosa da Zona Sul de Ribeirão? Pois é, eu estou num apartamento aqui na Vila de Monfilsa, uma das alunas mais prestigiadas de Ribeirão, pra te apresentar este apartamento que conta. Elevador privativo, quatro suítes completas, sendo uma delas com closet e banheira. E eu tenho certeza que nesse apartamento você vai viver ótimos momentos com a sua família. Vamos lá que eu vou te apresentar um pouquinho dessa belezinha. Vem lá! O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? O que eu vou te apresentar um pouquinho da Zona Sul de Ribeirão? Amém. 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 Amém.